Galera, hoje eu gostaria de falar um assunto que eu acho que é de extrema importância e a gente está sempre batendo nessa tecla, mas mais do que nunca o assunto, às vezes ele vem à tona por alguns incidentes, alguns problemas que acontecem e a gente não quer ser oportunista e falar desse assunto porque houve um problema, não é isso. Mas, quando há um problema, sempre acende uma luzinha vermelha onde você tem que refalar algumas coisas, onde você tem que frisar algumas coisas. E se falando de GNV, a gente vê o quanto existe de sério, o quanto existe de normas, de segurança, de qualidade, como a gente trabalha com isso, como a gente investe em qualidade, como a gente investe em transparência. Quando acontece qualquer coisa nesse mercado, a gente sofre junto. Por quê? Porque nós estamos no mercado, então não tem como não sofrer. Eu seria hipócrita em falar que a gente não sente, não tem aquela dor no coração, enfim. Então, o que a gente quer ressaltar é que as pessoas, de um modo geral, elas precisam ter um comprometimento maior com qualidade. E isso eu não estou falando só da nossa parte como convertidor, entendeu? As próprias pessoas que vão buscar empresas procuram saber se a empresa é uma empresa credenciada pelo Inmetro e, mesmo assim, vá checar. Por quê? Outro dia, uma empresa aqui em Londrina, ela encerrou as atividades e o nome dela ainda constava lá no site do Inmetro. Então, você tem que constar, verificar se a empresa está mesmo no mercado, se ela renovou. Porque tem de seis em seis meses, a empresa tem que ser auditada, então ela tem que ter uma renovação, entendeu? Então, é importante que você saiba dessas informações, que você busque empresas sérias. Cuidado com o fundo de quintal. Eu não estou discriminando ninguém. Mas o segmento de GNV, eu vou falar uma coisa muito pessoal daquilo que eu creio. É uma coisa séria, é uma coisa que tem que ser muito bem feita. É uma coisa que você tem treinamento para fazer. Você investe naquilo para fazer bem feito. Porque quem faz bem feito, não vai colocar seu nome aí para jogar no lixo, entendeu? Então, eu acho que você tem que procurar uma empresa séria, para fazer as coisas sérias. Eu vou mostrar depois, se der nesse vídeo, um cilindro que chegou para nós de um carro, que nós tiramos o kit e, teoricamente, era retestado. Mas, olha, eu desconfiei que alguém só pintou e deu uma remarcadinha. Então, é importante você saber se realmente foi retestado em uma empresa séria. Se vocês não têm noção, o custo que é para mim retestar um cilindro. Porque eu mando a 400 quilômetros para retestar. Eu pago frete. Mas, porque eu sei que naquele lugar vai ser bem feito, vai ser com qualidade, entendeu? Então, tudo isso para garantir para o meu cliente, para garantir você, que você vai ter uma coisa bem feita, com qualidade e segurança. Isso a gente se preocupa muito. Então, nós não fazemos meia boca. Fundo de quintal, gente, vocês têm que tomar cuidado. Por quê? Porque tem empresas hoje, infelizmente, que o cara trabalha lá na casa dele. Aí, ele pega a nota fiscal de um, pega a nota fiscal de outro e apresenta para o cliente. Checa para ver se aquela pessoa é homologada pelo Inmetro, entendeu? Não vá simplesmente pelo preço. Não deixe fazendo as coisinhas pelo jeitinho brasileiro. Um kit sem reteste, um cilindro sem reteste. Para que você tenha segurança, para que você tenha qualidade. Hoje, eu escrevi um artigo no meu Facebook, na minha página do Facebook, falando sobre isso. Eu até vou ler uma parte dele aqui para vocês, que diz o seguinte. Quando se trata de segurança e qualidade no GNV, é importante ressaltar que todos os envolvidos nessa cadeia devem estar comprometidos com as normas técnicas de segurança do Inmetro. Este comprometimento se faz necessário para que possa funcionar corretamente, proporcionando segurança e qualidade. Infelizmente, no Brasil, nos deparamos com a falta de treinamento em toda a cadeia deste segmento. Onde há muitas empresas clandestinas que não se preocupam com as normas de segurança. Se preocupam só com seus lucros. Cuidado, gente. Cuidado com empresa. Porque tem muita empresa que não leva. Mesmo aquelas homologadas, você tem que tomar cuidado também. Porque alguns não levam o trabalho a sério. Pensam só nos seus lucros. Entendeu? Não fazem a coisa com qualidade. Então, você tem que cuidar disso. Você tem que ter uma atenção redobrada com essas coisas. Ainda temos muitos fundos de quintal fazendo conversões. Muitos cilindros adulterados ou não requalificados. Muitos frentistas despreparados. Por que eu estou falando isso? Porque outro dia eu fui abastecer num posto, numa cidade aí, que eu não vou comentar em nenhum posto. Aí eu falei, amigo, mas essa pressão está um pouco alta. Isso aqui tem que ser no máximo tal. Aí o cara falou, hã? Então eu percebi que o cara nem tinha um treinamento. Não tinha nada. Sabe? Não pediu pra mim descer do carro. Não abriu um porta-malas. Por que é importante abrir um porta-malas? Pra ver se tem uma clandestinidade. Se o cilindro lá é um cilindro rosa, já antigo. Isso é importante ter um treinamento nos postos, frentistas. Então, gente. Você que tem posto aí, se você não dá treinamento, você pode me chamar que eu faço questão de treinar um frentista. Entendeu? Algumas coisas simples que ele pode checar e ter uma percepção. O cara olha o cilindro e sabe que é de 15 metros. Então ele está vendo que a bomba está enchendo mais de 15 metros e ele tem que parar. Ele não tem que deixar enchendo. Entendeu? Então são coisas que tem que ter uma visão, tem que ter um treinamento. Então fica aí a dica. Você que está assistindo esse vídeo e tem um posto. Cara, eu estou disposto a ajudar. Eu quero fazer o melhor. Eu não quero que tenha problemas nesse mercado. Entendeu? Então a gente procura investir em qualidade. A gente procura investir em treinamento. E aí, seguindo aqui o que eu escrevi, por isso nos preocupamos com essas questões de segurança e qualidade. Contribuindo com informações importantes para que esse segmento possa ser realmente seguro e confiável. Porque se não tiver isso, gente, aí não dá. Somente assim, tendo o comprometimento necessário, as famílias poderão ter economia necessária de combustível com muita qualidade e também com muita segurança. Então era isso aí que eu queria falar com vocês. É muito importante cuidar de segurança, cuidar do cilindro, cuidar se a instaladora é uma empresa séria, se faz a coisa bem feita, porque a qualidade e segurança tem que andar junto. Ok? Então esse é meu recado que eu queria dar. Um grande abraço para vocês. A gente vai se falando. Eu adiei aí o grande desafio que eu ia fazer e posteriormente a gente vai fazer depois, né? Nessa semana ainda, mas depois. Ok? Valeu, galera! Tchau, 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 tchau.